Olá, meu nome é Ana Maria, trabalho aqui no Sebrae São Paulo, na Unidade de Cultura Empreendedora. Atualmente eu estou como gestora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios e eu vim aqui para conversar um pouquinho com você, mulher, a respeito deste prêmio. É um reconhecimento, tanto estadual quanto nacional, para as mulheres que conseguirem transformar os seus sonhos em realidade. São três categorias. A primeira categoria é pequenos negócios, que são as mulheres que estão, que têm uma indústria, um comércio, uma prestação de serviço e se enquadrem na legislação como um pequeno negócio. A grande novidade deste ano são as produtoras rurais e a microempreendedora individual. Você que se enquadra numa dessas categorias, que tem um negócio, que acha que a sua história é uma história de sucesso, que é uma história que pode motivar a outras mulheres, participe do ciclo de 2013 do Prêmio. Sua até dia 31 de julho. A você que queira se inscrever, a gente pode se inscrever através do site, o endereço é www.mulherdenegócios.sebrae.com.br. Você pode entrar lá e fazer a sua inscrição diretamente no site ou, caso você deseje, possa procurar um dos nossos pontos de atendimento e retirar também lá a ficha de regulamento e fazer a sua inscrição. No momento que elas fazem a inscrição, o processo de inscrição, elas vão responder um questionário que é de autoavaliação do negócio dela e também um questionário de comportamento empreendedor. Então é um diferencial bastante interessante para as mulheres que querem saber como é que elas estão à frente dos seus negócios, como é que elas estão administrando, quais são os pontos fortes, quais são os pontos que ela tem para aprimorar. Se você tem uma história interessante para contar, venha participar, entre no site, faça sua inscrição para que a gente possa te conhecer também. É muito interessante, você vai gostar, além de poder contribuir com o crescimento de uma outra mulher. Obrigado.